Salve, salve, simpatia! A partir de hoje, vocês vão acompanhar aqui no portal O Tempo Online e, lógico, na nossa página do Facebook, Comentários sobre o Big Brother Brasil, que começa nesta terça-feira, dia 20. E, claro, do meu lado, para poder falar sobre reality show, eu tenho o meu amigo, Renato Lombardi. Pois é, Filipão. Tive a honra de entrar na casa, que é um lugar maravilhoso, fantástico. E eu aposto com você que até quem não gosta de reality show ia querer passar pelo menos uns minutinhos na casa desfrutando de tudo que ela oferece, viu? Que é um lugar maravilhoso, ar-condicionado, piscina, muita comida, bebida. É uma coisa fantástica. Então é uma casa, então, que realmente podemos chamar, talvez, de um palácio. É um palácio. Quem vive lá, apesar das provas que tem que passar, tem toda mordomia, é muito luxo. As camas, tipo, pra gente sentar, sentar no sofá, abrir geladeira, abrir armário. É, tudo de bom. Uma coisa louca, né? E a casa continua, né, nesse padrão autolúcio. Só que os confinados, dessa vez, não tem nada de camarada muito sarado, ou então aquelas mulheres tipo modelo. O pessoal deu uma renovada no programa e trouxe pessoas com a cara do povo. Com a minha cara, com a sua cara, né, Renato? Com a nossa cara. E até, inclusive, o Bial falou isso, que a ideia do programa é isso, voltar às origens, né? É tanto que as origens também quer dizer que algumas provas das edições anteriores também vão voltar pra essa nova edição, né, Pedrosa? Eles vão dar uma reformulada, assim, mas vai voltar a provas que foram ao ar na primeira e segunda edição do programa vão estar neste novo ano do programa. Isso. E também a novidade do programa desse ano é que o Rodrigo Santana, que interpretou, né, durante um bom tempo a personagem Valéria no Zona Total, ele fará comentários de humor. É isso mesmo. Ele vai analisar a conduta das pessoas e acompanhar também a repercussão da vida delas, né, como é que o público tá vendo essas pessoas confinadas. Então o Rodrigo Santana vai substituir a Mônica Iosi. A Mônica Iosi. E segundo o novo diretor do programa, né, que é o Rodrigo Dourado, só deixando claro que o Boninho não saiu, tá? Ele agora só trabalha diretamente com o Boninho. O Boninho agora tá cuidando de outros detalhes também da Globo. Mas segundo o novo diretor, o Rodrigo Santana vai ter um quadro com personagens, vão fazer uma sátira do pessoal, coitadinho da casa. Então, muito bom, acompanha o Big Brother Brasil e, claro, acompanha os comentários meu e do meu grande amigo Renato. Toda semana aqui. Tchau, tchau. Até mais.